Olá pessoal, Clarice Mertes aqui de novo. Gente, e nós estamos trabalhando nas coisas para Páscoa. E hoje nós vamos fazer uma rosca. Nada como uma rosca para Páscoa, né gente? Eu acho que combina. E essa gente é maravilhosa. Ela é uma rosca sueca e vai gardamomo. Gente, o gardamomo para os indianos é que nem a baunilha para nós. Vai em tudo. E eu adoro, eu concordo com ele 100% porque eu amo. Se vocês nunca experimentaram, gente, é um condimento que realmente vale a pena. É saborosíssimo. Então vamos lá para ver como é que faz essa rosca? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pôr um copo de leite numa panelinha. Quatro colheres de manteiga, meia xícara de açúcar, um quarto de colher de chá de sal. E eu vou levar ao fogo até a manteiga derreter. Agora eu vou levar no fogo até que a manteiga derreta. Agora que minha manteiga já derreteu, já esfriou, até assim, é bem morninho, bem, né, não pode estar quente. Agora eu vou preparar o meu fermento. Eu vou pôr aqui meia xícara de água morna. E um pacotinho de fermento. Vou deixar, vou mexer um pouquinho e deixar crescer, né, desenvolver um pouquinho aqui. No fermento sempre tem que ter umas bolinhas para provar que ele está vivo, tá? Então, agora eu vou pôr aqui o meu leite com a manteiga. Tomem cuidado para esse leite não estar muito quente, senão a gente mata o fermento aqui, tá? Meia colher de chá de essência de amêndoas. Isso aqui é opcional, não precisa. E uma colher de chá de gardamomo. Esse tem que ter, gente. A gente acha esse tempero, esse condimento, eu acho que é, né, em português. Na casa de indiano, tá? Gente, isso aqui é uma delícia. Agora eu vou bater dois ovos. Gente, eu mexi aqui um pouquinho. E eu vou fazer na minha batedeira, mas vocês podem fazer a mão numa boa, tá? Agora eu vou começar por a minha farinha, que vai ser de três a quatro copos de farinha, tá? Eu já coloquei três xícaras de farinha, tá? Bem molinha a massa. Então, agora eu vou começar a ir aos poucos para mim ir sentindo a massa, tá? A minha massa levou uns quatro copos e meio de farinha. Esse é o jeito que a massa tem que ser, ó. Sem estar grudando e não ser muito dura, né? Uma massa boa para a gente mexer com ela. Agora eu vou pôr aqui de volta na minha tigela, vou cobrir com filme plástico e vou levar para crescer. Que leva mais ou menos umas duas horas. Agora eu vou cobrir com um pano de prato e eu volto daqui a duas horas. Duas horas se passaram e vamos ver como que está a nossa massa. Uou! Olha isso! Olha que lindo! Mais do que o dobro. Então, vamos pôr um pouquinho de farinha aqui. Vamos pôr a nossa massa aqui. Então, vamos fazer assim, tipo um retângulo. E nós precisamos dividir essa massa em três pedaços. Por quê? Porque nós vamos fazer uma trança. Então, nós vamos esticar essa massa um pouquinho para ela ficar maior e mais fininha, né? Vamos fazer as três, né? Na mesma grossura e do mesmo tamanho, mais ou menos, né? Para começar, nós vamos pôr a primeira aqui por baixo, a do meio no meio e a última aqui por cima, tá? Para começar a nossa trança. Daí, nós vamos puxar a do meio para cá e essa vai para o meio, tá? Então... Agora, a última que tá aqui, que vai vir para o meio. Então, sempre que tá fora, vai para dentro. Então, sempre trabalhando com as partes que estão fora, pondo no meio. Você põe essa pontinha aqui para baixo e essa pontinha aqui também para baixo. Assim, para ela ficar bem bonita. Vamos dar uma untadinha numa assadeira. E vamos pôr ela aqui. E vamos pôr ela aqui em cima. Agora, eu vou bater uma gema para passar aqui em cima para ela ficar com uma cor bem bonita. Agora, eu vou deixar ela crescer até ela dobrar de volume e eu volto para mostrar. Daí, nós vamos à sala. Olha o tamanhão dessa rosca. Agora, eu vou levar ao forno nos 180 graus e eu já volto. Meu Deus do céu, coisa linda! Terminou de sair do forno. Olha que coisa linda! Não está maravilhosa? Foi mais ou menos meia hora de forno e eu estou aqui com a minha aguinha para fazer um chá, né? Gente, quem resiste, né? Isso aqui nasceu para ser tomada com chá. Então, vamos experimentar? Gente, é tão linda! Mas vamos cortar, né? Para experimentar. Espero que assou bem dentro. Oh, yes! Ai, que cheirinho, gente! Olha dentro, gente! Está maravilhosa, perfeita! Olha! Eu tenho o meu chazinho aqui ficando pronto e vamos passar uma manteiguinha nessa rosca. Será que precisa manteiga, gente? Sei lá! Sei lá! Acho que não, né? Vamos fazer... Vamos no simples mesmo, para realmente sentir o gosto. Olha como que está embaixo, super bem assadinha. Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos experimentar! Gente! Que delícia! Não é muito doce. Se você gosta de rosca super doce, você pode aumentar açúcar nessa receita. Porque ela é adocicada. Do jeitinho que eu gosto. E esse gardamon, gente, ele explode na boca. É muito delicioso. Se você nunca usou o gardamon, gardamomo. Gardamon em inglês, gente. Se você nunca usou o gardamon, gardamomo, eu recomendo. Gente, é uma coisa que você vai amar ou você vai odiar. Mas eu amo. Então, gente, eu vou aqui ficar com o meu chazinho e com a minha rosca. E vocês tenham uma feliz Páscoa. Espero que vocês gostaram do meu vídeo. Se gostaram, me dá um like. Se inscrevam no meu canal. Vejo vocês na próxima vez. Beijos no coração de vocês. Tchau. Tchau.